E aí pessoal tudo bem aqui é o Gustavo e hoje iremos dar pra vocês aqui uma parte da campanha do e aí pessoal fiz um corte rapidinho naquele vídeo lá passado porque basicamente eu acho que a gente tá muito próximo do boss aí ia ficar um forte interessante se eu errei mas aí faz parte da vida E aí Eu tentei contar quantos nós já matamos, mas perdi a conta. Eu tentei contar quantos. 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 Não há disciplina suficiente. Seu lento será seu fim. 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 Tchau. 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 Você jamais me derrotará. Você foi derrotado no instante em que se entregou a loucura. Tchau. Se me funcionou. Estou preparado, pessoal? Para ela enfim se entregou elas durante os cavalos. Tchau. 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 Tchau! 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 Os sub-sacerdotes que sacaram em curas proclamaram Leoric, o rei de Canduras. Ele governou bem até a influência de Diablo levá-lo à loucura. Seu leal cavaleiro, Lacdanão, foi obrigado a matá-lo. Depois disso, o próprio Diablo levantou Leoric de seu túmulo como o rei esqueleto. Por fim, o filho do monarca, Aiden, o derrotou. Para lá, acho que agora... Finalmente, a cratera. A cratera. Então foi você que caiu e despertou o caos. De alguma forma, eu sei que você não é malo. Você sabe? Eu era... Lembro-me de cair. Você se lembra de quem vou chorar? Não sou o seu... Acho... É, acho que... Vim dar um aviso. As trevas... As trevas estão chegando. Eu tenho que... Não me lembro. Talvez, Deckard Ken possa ajudá-lo. Venha comigo. Fiz uma longa jornada para encontrar o poder da Estrela Cadente. Mas, na verdade, a Estrela era um homem. Ele não lembra nada de sua estranha chegada. Talvez Deckard possa chegar ao fundo dessa história. Seja. Susso. Então... Seja. 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 Você sabia que o rei Leoric mandou executar... Eu o encontrei no centro da cratera. Homem algum poderia sobreviver a isso. Quem é você? O que é você? Acho que sou... um guerreiro. Trago notícias graves, mas não consigo me lembrar. Sua mensagem pode ser a nossa salvação da ruína iminente. Conte-me tudo de que se lembra estranho. Todos os detalhes. A queda, o fogo... Uma espada muito poderosa era parte de mim. Mas partiu sim em três fragmentos quando eu caí. Nós precisamos recuperar os fragmentos. Eu creio que, se consertarmos a espada, poderemos restaurar a sua memória. Os Caprinos estão enlouquecidos nos campos. Será que a espada tem algo a ver com isso? Claro, claro. Assim como os mortos levantaram-se ao redor do estranho, os fragmentos da espada enlouqueceram os Caprinos. Então eu matarei todos eles. E trarei a espada de volta. É isso ai pessoal. Ando por aqui esse vídeo. Falou pessoal todo mundo. Um abraço e tchau tchau tchau. E aí. E aí É isso ai pessoal. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal do nosso grupo. Apenas no nosso twitter e até a próxima. Até a próxima.